Irmã Mônica, meu Deus! E essa é a maçã humana, irmã Mônica! Essa é a maçã humana que eu falo! É mais de 100 mil pessoas, a família! Amém! Olha só, filma! Irmã Mônica, a mulher que salvou o Brasil da mão de Bolsonaro está aqui hoje na parada LGBT, arrastando multidões, né, irmã Mônica? A mulher que acabou com Jair Bolsonaro, com aquele pacífica, prisão da Bolsonaro também! Amém, irmã Mônica! Para ele deixar, a minha ele vai meter em paz! Meu Deus, irmã Mônica! Cabelo de chicote neles, irmã Mônica! Meu Deus, irmã Mônica! Com essa chicotada, você derrubou a maior quadrilha bolsonarista, né? Meu Deus! E essa multidão, irmã Mônica, a maior parada do Brasil! Meu Deus! E a irmã Mônica arrastou uma maçã humana, olha só! Eu arrastei toda a minha multidão para os homens daqui! Amém!